Boa tarde, meus amores, minhas amoras. Olha só, acabei de sair do banho e vim mostrar uma coisinha pra vocês. Hoje é dia... que dia que é hoje mesmo? Acho que é dia 13, dia 14. Faltam uns dias ainda pro meu aniversário, né, gente? Eu vim mostrar pra vocês aqui umas coisinhas que eu ganhei. Olha aqui, eu tava precisando muito desse daqui. Minha irmã que me deu. Não falou que era de aniversário, mas vamos ver que é de aniversário, porque é o mês do aniversário, né? Então, eu já levo em conta. Se eu não vi nada dela, isso aqui já foi um presente. Esse aqui é maravilhoso pra minha pele, pra limpar, né? Que eu uso um creminho de dia e de noite. Então, comecei a usar agora, depois dos 54, né? Mas tá valendo, esse aqui é muito bom. E ganhei esse aqui, gente, ó. Um chinelinho. Chinelinho havaiana, que eu adoro, né? Que é bem crespinha aqui atrás, aqui no solado, porque não pode escorregar, né? Esse aqui também eu tava precisando, porque o meu já tá liso. Esse aqui foi minha filha que me deu. Também não falei nada que é de aniversário, mas como é o mês do aniversário, então já tá valendo. Agora eu ganhei uma coisa que eu adoro, gente. Esse aqui é especial. Eu ganhei da minha cunhada. Ela é casada com meu irmão. O nome dela também é Neuza. É Neuza Maria Posseu. Eu agradeço muito a ela. Olha aqui, gente. Eu adoro esse sabonete. É o sabonete... Viver seu corpo. É da Natura. E ele é... Ele, deixa eu ver, deixa eu me lembrar. É de limão com alecrim. Acho que é. Livre de gordura animal. Contém cinco unidades. Eu adoro, gente. Ele deixa um cheirinho muito gostoso. Eu já vou abrir, né? Porque eu tenho que começar a usar. Ele é verde, ó. Ai, gente. Esse aqui, além de deixar o banheiro cheiroso, ele deixa a casa toda cheirosa. E esse aqui, esses dias eu tava lá no balé e a vendedora de Natura chegou lá, né? E nisso a minha cunhada também chegou. E a gente comentando, né? Sobre aniversário. Aí eu pedi esse aqui. Aí ela falou, então deixa que eu pago. Já fica de aniversário, gente. Gente, eu amei, né? Como diz o ditado, quem não chora, não ama, né? Deus, ó. Esse aqui, tô te agradecendo, tá? Deus que abençoe muito, muito, muito grandemente. E se faltam uns dias pro meu aniversário, né, gente? Mas eu já vim mostrar as coisinhas que eu ganhei. Quem quiser pedir meu endereço, pra mandar presentinho, pra mandar mimos pra mim. Eu agradeço muito, 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 gente. Porque ainda faltam uns dias. Dá tempo chegar, né? Mas eu estou aqui hoje mostrando esses três presentes. Os dois nem foi de aniversário. Esse aqui foi especificado que é de aniversário. Então, esse aqui hoje é dia 3 ou dia 14, nem me lembro. Mas faltam uns dias ainda, que é dia 22. Mas esse aqui já foi especificado que é de aniversário. Olha, gente, vem cinco sabonete, ainda dá bastante. E esses dois aqui que eu mostrei, não foi... É, mas como é o mês de aniversário, eu já levo que é de aniversário. Pra ficar mais coisinhas assim, né? E é isso aí, meus amores. Hoje não é dia de live, né? A live só amanhã, às 18h30, se Deus me permitir. Hoje deu um tempo feio aqui no Paraná. Achei que ia chover o roxo. Eu chovei um monte, um pé d'água. Mas aí tá abafado agora. Acredito que vai chover mais agora à noite. E é isso aí, meus amores, minhas amoras. Eu quis mostrar pra vocês esses mimos, que no aniversário da gente é interessante, né? Mas é muito gostoso a gente receber um mimo. E eu agradeço a todos vocês que estão aqui comigo. E vamos aí, né? Hoje é terça-feira, tem uma ótima semana ainda, que dá tempo, né? E é isso aí, meus amados. Ó, boa noite pra todos. Tenham um bom descanso. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.